Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando tu deres um almoço, disse Jesus Não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidarte, e isso já seria tua recompensa Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Veja, quem de nós faz isso? Difícil, né minha gente? Mas o Senhor chama a nossa atenção para isso Não vamos fazer as coisas de maneira interesseira Saibamos oferecer, saibamos doar, saibamos partilhar, saibamos dividir E com fé em Deus, nada vai nos faltar Saibamos Saibamos